Não entendi. O senhor é acusado de integrar a organização criminosa Primeiro Comando da Capital. Segundo a denúncia, essa organização fez um setor de advogados e também trouxe para o seio dessa organização um funcionário público por equiparação Luiz Carlos do Condep. Eu vou passar a palavra ao doutor promotor de justiça, ele fará algumas perguntas. Na sequência, eu passo a palavra ao seu advogado. Doutor promotor? Marcos, bom dia. Você faz parte do PCC? Não. É integrante do PCC? Não? Não. Também não chefiou ou coordenou nenhuma célula jurídica da organização PCC? Nunca coordenei nem chefiei conforme o Macarrão mesmo já falou, que é a estimula de acusação. Com relação ao C.I., conhece? O C.I. é o Valdeci? Conheço de estar preso no mesmo local que ele. Ele recebeu alguma determinação que o senhor soube dentro do presídio para montar uma célula jurídica fora quando saísse? Eu nunca fui próximo a ele, não tenho intimidade nenhuma com ele, eu não sei o que ele recebeu ou não. Ok. Com relação às advogadas Simone e Araújo Alonso e a Juliana Alonso, o senhor conhece? Eu conheço a doutora Simone. Qual o relacionamento que o senhor tem com ela? O senhor contratou ela para alguma coisa? Contratei ela, acho que por duas vezes, para que arrumasse um médico para mim aqui na região, porque eu tinha fraturado o meu braço lá em Vecisal jogando bola. Eu estava cinco dias sem atendimento médico e o Estado não estava fornecendo atendimento, eu com o braço fraturado e eu precisava de que ia tratar esse ferimento. Aí me indicaram ela e eu contratei, paguei ela e ela trabalhou para mim para contratar um médico. Ok, isso é o maior supergúrbio do Silêncio. Doutor? Sim. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Você não esclareceu muito bem essa questão do CI. Quando o senhor esteve com ele ou quando o senhor está com ele? Ele está preso hoje. Eu estou com ele. A gente mora na mesma galeria. Antes disso, o senhor teve contato? Então, em Presidente Vecisal, por um tempo, a gente conviveu num pavilhão há uns, creio que uns oito anos atrás, conviveu uns dois meses no mesmo pavilhão. Oito anos? Ok. São cem presos. São cem presos em cada pavilhão. Ok. Porque eu não tinha contato naquela época com ele? Então, a gente convivia no mesmo espaço físico, mas nunca tive nenhum tipo de intimidade com ele, não. Ok. Quem pagou as despesas? Médicas? Quem pagou as minhas despesas? Foi a minha família. Foi a minha família, minha esposa. Ok. O senhor alguma vez tentou sair de Presidente Venceslau através de algum requerimento da sua família, requerimento seu? O senhor foi colocado lá porque o senhor pediu... Não, aí eu teria que explicar por que eu sou o Marcola, entendeu? Se o senhor quiser, eu explico. Eu acho que o processo precisa que o senhor explique. Pois não. Em 2002, eu estava no sistema penitenciário, preso há três anos, quando existia essa facção criminosa do PCC e os líderes dela. Eu era tipo um inimigo desses líderes do PCC, só que eu como era um dos considerados na época um dos nossos autantes de banco do estado de São Paulo, esses presos, eles eram obrigados a conviver comigo sem fazer mal a mim, embora morriam mais de 100 presos por ano no sistema penitenciário, amando deles. Desculpa. Eu vou repetir aqui uma pergunta do promotor e do juiz da outra vez. O senhor não tem medo de ir em outra cadeia, de, de repente, cumprir sua pena lá? Eu não. Pelo contrário. É nisso que eu ia chegar. Aí eu tive um problema com esses presos que eram os líderes do PCC. Eles mandaram assassinar a minha esposa, assassinaram a minha esposa, doutora Ana Maria, que era uma advogada, e tentaram me matar também, mandaram assassinar a mim. Eu declarei uma guerra contra eles, o sistema penitenciário, cansado de ser oprimido por eles, e ser extorquido por eles, e ser assassinado por eles, com o abel prazer deles, acabou repudiando eles. Quando eles foram repudiados, eu passei a ser visto pelo sistema penitenciário como líder do PCC, entendeu? Porque, já que eu tinha vencido os líderes, que eram o Jaleão e os outros que existiam, aí o sistema achava que, por causa disso, eu era o líder deles. Nessa época, eu tinha contato com o doutor Brat, do GAECO, e o doutor Márcio Cristino, se eu não me engano, do GAECO também, doutor Rui, que era chefe, que era delegado titular da delegacia que investiga o crime organizado e arroba banco, e eu expliquei pra eles o que estava acontecendo, que o sistema estava me vendo como líder do PCC, e minha pena era pouca, e eu precisava do apoio do doutor Brat, do doutor Cristino e do doutor Rui, pra que eu fosse transferido pra uma unidade onde não tivesse o PCC, pra que eu pudesse cumprir o meu pena, que era vinte e poucos anos só, e que se eu continuasse na cadeia do PCC, com aquele estigma de líder que já tinha sido criado, eu ia me prejudicar muito. Aí o doutor Brat e o doutor Cristino falaram que iam ver, iam ver, e nunca me transferiram pra lugar nenhum, e eu acabei ficando na cadeia do PCC até hoje, entendeu? Mas eu pedi sim para o doutor Brat, para o doutor Cristino, e para o doutor Rui Fontes, que hoje é diretor do DENAC. Ok. Pelo que eu entendi, o senhor não tem nenhuma preocupação de cumprir pena em outra cadeia, que não seja... Não, inclusive, não tem nenhuma preocupação, inclusive eu gostaria muito que esse juiz que está presidindo essa audiência me ajudasse a eu ir pra essa cadeia de oposição, que eles dizem, pra que eu mostrasse como que eu posso ser líder e se eu posso estar convivendo numa cadeia dessa. Mas isso dependeria muito desse juiz aí, querer ou não ser um cara justo, entendeu? O Orlando Motta, ele faz algumas colocações de que existe um grupo que interage, que faz, e eu dou dois exemplos, a morte da mulher do Orlando e a morte de um advogado que ele comentou e que ele disse que o senhor não participou. Como é que isso funcionou? Como é que o senhor soube dessas duas mortes? Essa morte desse advogado, eu nem sei do que se trata, mas quanto à morte da esposa dele, na verdade, eu era amigo dela, da NER, e eu fiquei sabendo na visita, eu só fiquei sabendo quando ela já tinha morrido, e fiquei muito sentido com isso, inclusive. Eu não sei como se deu isso. Tá bom. Eu não faço parte da organização, então eu não participei de nada que pudesse levar isso, entendeu? Quer dizer, esses dois fatos poderiam ser considerados como se você estivesse afastado desse comando, é isso? É o que eu estou dizendo para o senhor. Quando eu briguei com os caras que eram os líderes do PCC, o sistema me viu como um líder, entendeu? E a partir daí, começou a se vincular que tudo eu resolvia, eu passava, só que na verdade, eu não fazia nada disso, eu cuidava da minha vida, eu tenho três filhos pequenos para criar, eu tenho que ter responsabilidade com a minha família. E era isso que eu fazia. Só que muitos policiais, promotores, eles querem se promover às custas da minha pessoa, às vezes sem prova nenhuma, eles me colocam num processo, que nem nesse caso, por exemplo, uma carta que essa doutora Simone escreveu, direcionada a mim, que não chegou até a mim, que não fala que eu estou sendo chefe, que eu sou isso ou aquilo, já foi o suficiente, porque o delegado que quer se promover, sair de uma comarca obscura, como é o presidente Wenceslau, me coloca como líder e como voto de Minerva, esse tipo de coisa, ele tirou isso de uma fantasia da cabeça dele, porque isso não existe em lugar nenhum, não existe nenhuma prova contra isso, não existe nada que justifique essa acusação, entendeu, doutor? Como 1013 é esse número, né? Você tem algum outro processo, alguma coisa que te envolve com esse número? Não, só não tenho, eu não tenho nenhum outro processo, e outra coisa, esse número 1013 significa o seguinte, todos os presos de presidente Wenceslau têm um número, por quê? São 800 presos, e a gente tinha um jeito lá de avisar quando o cara ia ter visita ou não, aí, por exemplo, ao invés de ficar gritando o nome do cara, ó, fulano vai ter visita, ciclano vai ter visita, o cara fala, quem vai ter visita amanhã, que está marcado o ônibus da excursão, é o 1013, é o 1011, é o 1015, entendeu, quando é do primeiro pavilhão, do segundo pavilhão é o 2010, 2030, 2035, entendeu, doutor? Cada pavilhão tem um número. Não é uma, pelo que o senhor sabe, né? Todos os presos têm um número. Não é uma codificação para fugir de algum ato ilegal, mas é uma codificação... Não, não, senhor, é uma codificação, para ajudar o preso a saber que ele vai ter visita ou não, e todos os presos têm um número lá, nesse caso. Ok. Todos os 800 presos. Me diz uma coisa, senhor mano, o senhor conhece a denúncia. Conhece a denúncia? Conhece a denúncia e enfatizo o que o Orlando falou, que eu nunca participei da formação de núcleo jurídico nenhum, isso ele tem total razão. Ok. Desses advogados, quais nos últimos 10 anos o senhor recebeu visita? Simone, duas vezes, se eu não me engano, e mais ninguém. Por motivo de saúde? De saúde, comprovadamente, tanto é que eu fiz cirurgia, fui atendido. Uma outra vez que falaram que eu queria pôr botox, realmente eu fui atendido porque eu sofri um acidente de carro quando eu estava na rua, eu fraturei a face, eu tenho dores muito fortes no rosto, e foi um médico lá e falou que se eu aplicasse uma gota de botox no local onde eu sentia as dores, elas cessariam. Por isso foi falado isso. Eu vou colocar também uma outra coisa, não são desses 10 advogados, né? Mas quais advogados você recebeu nos últimos 10 anos? Que eu me lembro. Você se lembra? O senhor, que é o meu advogado, que não tem nada a ver com esse processo. Quantas vezes por ano esse advogado te visitou? O senhor? É. O senhor? Ah, umas 4, 5 vezes. A doutora Camila, que está aí do seu lado, que me visitei. Eu visitava uns 4, 5 vezes por ano, devido a ter muitos processos e ela e o senhor cuidarem disso. A doutora Odete, que está aí presente, que já foi minha advogada há uns 5, 6, 7 anos atrás, faz 10 anos atrás, que eu saiba só, doutor. Que eu me lembre só. Então, alguma vez, outros advogados, ou um advogado especificamente, com relação ao homicídio, você recebeu lá em SELA2, para tratar da audiência? Então, que eu me recordo, o senhor mesmo, não me recordo de outros advogados, não. Não tem problema. Porque eu nem gostava de ir aos advogados, para ser sincero, porque nem para falar com o senhor, eu não gostava muito disso, se o senhor lembra disso, que eu falava isso para o senhor, porque... Por quê? Era muito humilhante, era muito humilhante, tinha que ser revistado, ficar nu, ficar agachando, levantando. Então, aquilo ali me constrangia muito. E eu até pedia para o senhor mesmo não ir muito lá, falar comigo, se o senhor não recorda. Isso também levava em conta, para que não se falasse que você estava mandando um recado através do seu advogado? Era uma forma de preservar o seu advogado, se preservar? Não, eu nunca pensei nisso, porque eu nunca pensei que o fato de eu ter um advogado ia me tornar líder de alguma coisa, entendeu? Porque eu achava que eu teria direito a ter um advogado. Ok. Como é que você pensa a se livrar das suas condenações e de sua cadeia? Eu penso que para me livrar das minhas condenações é só ter um advogado, e o advogado conseguir juridicamente fazer isso. Mas o que eu penso, principalmente nesse momento, é ser tirado de presidente Wenceslau, ir para uma cadeia que dizem que é de oposição ao PCC, sobreviver lá, porque eu quero ver como que o delegado vai depois dizer que eu estou comandando o PCC de dentro da cadeia de oposição. É esse o meu objetivo atual, e para isso eu gostaria que o juiz ajudasse também nisso. Vamos esclarecer. Eu acho que não há necessidade de se colocar na cadeia de oposição, porque isso fica um pouquinho pesado. Mas é seu desejo, expresso nesse processo, que você vá para uma cadeia neutra, onde não tenha nem oposição, nem situação, e que de maneira que você se livre desse estigma. É isso que você quer? Seria perfeito se fosse assim, mas eu estou disposto a ir para qualquer lugar que seja longe do PCC, para que não falem que eu sou líder do PCC. Ok. Doutor, inclusive é o seguinte, os presos que foram daqui para a federal, para os presídios federais, lá também não é uma solução. Por quê? Porque eles estão sendo acusados lá na federal de serem líderes do PCC lá na federal. Então, por isso que eu citei a cadeia de oposição, porque eu acharia muito esquisito o promotor ou o delegado me acusar de ser líder do PCC, estando numa cadeia dessas, entendeu? Agora, eu estando numa federal, eu vou continuar sendo acusado de ser líderes, entendeu, doutor? Não, a federal é castigo, né? Tudo bem, mas de qualquer maneira... Mas o que eu quero dizer não é isso. Eu quero dizer que o fato de eu ir para um presídio desse tipo federal não tira o estigma de eu ser o líder, entendeu? Vou continuar lá sendo considerado líder. Eu estando numa penitenciária dessas que dizem que é oposição, seria muito difícil o cara ter coragem de me acusar de ser líder do PCC, estando numa cadeia dessas, entendeu? Ok. Esse é o meu ponto de vista. E se você diz, quais foram os fatos que te levam a essa conclusão, a essa determinação sua? Porque todos os presos que foram para essas cadeias, deixaram de ficar sendo processados como líderes, entendeu, doutor? Ok. Você vem sendo diversas vezes encaminhado ao RDD e vai de volta porque não se apurou nada. Seriam esses fatos que determinam agora você a tomar essa posição? Embora ultimamente eu estava há mais de 10 anos sem vir para o RDD sob acusação de ser líder de nada. Então, isso já mostra que, pô, se eu fosse líder de alguma coisa, como é que eu ia ficar 10 anos livre de qualquer suspeição, entendeu, doutor? Então, essas constantes idas à RDD, essas constantes acusações, te levam a pedir para o Estado para que veja a sua situação prisional e lhe coloque em algum lugar que ele não tenha esse envolvimento de PCC e crime organizado. É, porque como o cara vai me acusar de ser líder do PCC sendo que eu estou numa cadeia de oposição? Vai ser difícil para ele, entendeu? É capaz dele me acusar de ser líder da oposição aí, no caso. Ok. Deixando bem claro, então... Do jeito que eles são imaginativos, é capaz dele me acusar de ser líder da oposição, entendeu? Deixar bem claro essa situação, que não se trata de correr, não se trata de querer ir para a Federal, se trata de problemas que houveram e que, de repente, te levam a fazer isso. Eu gostaria de ser preservado de alguma forma. Como eu pedi para o Brat, doutor Brat, doutor Márcio, doutor Rui, pedir para todas as autoridades que eu tive acesso, para que me transferisse, me colocasse longe de qualquer possibilidade de ser visto como líder, é o que eu estou pedindo novamente para esse juiz aí agora. Uma última pergunta, Marco. Nós estamos aqui tratando de uma célula de advogados dentro do crime organizado PCC, ok? Você teve ou tem algum interesse na manutenção dessa célula, particularmente para você? Nem particularmente, nem de forma alguma, doutor. Veja, o Orlando Mota Júnior foi bem claro nesse caso aí, e ele é o principal testemunho de acusação desse processo, ao dizer que eu jamais me envolvi com isso, eu nunca me envolvi com isso mesmo, porque eu tenho meus próprios advogados particulares, eu não preciso de célula nenhuma, jurídica nenhuma, entendeu? Ok, só isso. Obrigado, senhora. Alguém algum? Só isso, Val. Obrigado. 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 Obrigado.